Olá pessoal do Jornal Mais Bragança, hoje eu estou na Agropecuária Turma do Chapéu com a Thaís, ela que é representante da Nestlé Purina. É isso mesmo, você que não sabia que a Purina, a marca dela, vem da Nestlé, que é a dona. E a Thaís vai contar um pouquinho sobre essa marca, sobre os benefícios que ela traz para o seu dog. Thaís, muito obrigado por estar aqui. Explica um pouquinho sobre essa marca e o que ela tem tanto diferente das outras. Bom, como você já disse, a Purina é da Nestlé, então a gente tem toda a qualidade Nestlé, visando o custo-benefício e o melhor para os animais. Hoje a nossa linha vem com uma inovação, toda a linha sem corante, trazendo os prebióticos, que são substâncias que favorecem a função intestinal do animal, isso melhora a absorção do produto. O animal vai manifestar as qualidades, uma pelagem bonita, um animal mais saudável. A marca traz bastante diferenciais, referente à concorrência, que são todos produtos naturais, os prebióticos são naturais, que vêm da zeólita. A gente traz os antioxidantes, o ômega 3, para nós, é muito médico, acaba recomendando o ômega para a nossa saúde, para uma melhor função dos órgãos. E a gente traz isso nos produtos para os animais também. E além da ração, é legal que a gente tenha os alimentos úmidos, que eles deixam de ser um petisco, antigamente era dado muito comum agrado para os animais, né? E hoje ele passa a ter os nutrientes que uma ração tem. Então a gente pode dar tanto o alimento úmido quanto o alimento seco. Para gatos, a gente recomenda bastante o alimento úmido, porque os gatos, ainda mais no inverno, eles são bem preguiçosos, gostam de dormir bastante, e acabam não ingerindo água. Isso faz com que a urina deles fique mais concentrada e favoreça os cálculos urinários. Então muita gente fala, ah, meu gato tem muito problema urinário, meu gato não toma água, tem dificuldade, não gosta. E aí esse alimento úmido, ele acaba favorecendo isso. Então além da umidade, para favorecer a diluição da urina, fazer com que o animal ingira mais líquido, e aí aumente a frequência urinária, também vai nutrir esses gatos. Que bacana, e o bom dessas vitaminas em si, para os animais, cachorro, gatos, é que evita muito a ida até o veterinário, né Thaís? E aí faz com que a pessoa gaste menos ainda com idas ao veterinário, com injeções, remédios, né? Porque tem muitos nutrientes mesmo, você falou que tem ômega 3 até, né? Isso, isso. O que a gente leva muito em consideração é exatamente isso. Lógico que o animal tem que ter a frequência dele ao veterinário, para a manutenção seria mais uma visita ao veterinário mesmo. Para uma vermifugação, uma vacina, uma visita de rotina. E não para que ele vá lá para que seja tratado alguma doença, né? Então quando a gente investe na nutrição do animal, o dono acaba, o tutor acaba economizando depois num problema futuro e até mesmo podendo perder o animal. A Nestlé Purina fez uma pesquisa, quando a gente consegue fornecer uma alimentação de qualidade para esse animal, a gente consegue prolongar até 12 a 24 meses o tempo de vida dele. Então assim, é um ano, dois anos que a gente vai ter a mais com o animal. E isso conta muito, né? Porque hoje o animal, ele não é mais aquele animal de quintal, né? Hoje ele faz parte da família. Então esse é o lema da Nestlé Purina. Cuidar desse animalzinho que hoje faz parte da nossa família. E a gente quer sempre que ele viva com qualidade de vida e seja ativo, feliz e saudável. Com certeza. E através do Jornal Mais Bragança você fica informado sobre a qualidade das ações, porque o nosso pet precisa do melhor, né Thais? Então você aí que quer a melhor qualidade para o seu pet, a melhor ração, vem aqui na Agro Precuária, Turma do Chapéu, que você vai encontrar a Purina, que é da Nestlé, junto com a Thais, ficamos por aqui. Um abração e até mais.